Olá, tudo bem com vocês? Hoje dia 154 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 35 ou 37 do livro dos Salmos. Vamos à leitura? Salmos 35, oração pedindo a ajuda de Deus. Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra aqueles que me atacam. Embraça o escudo e a couraça e ergue-te em meu auxílio. E empunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores. Dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha que o vento leva, impelindo-os o anjo do Senhor. Que o caminho deles fique escuro e se torne escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Pois sem razão me armaram ciladas, sem motivos abriram uma cova para mim. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos esperar. E prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para sua própria ruína. Então a minha alma se alegrará no Senhor, e se regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é semelhante a Ti? Pois livras o aflito daquele que é mais forte do que Ele. Livras o pobre e o necessitado daqueles que os exploram. Falsas testemunhas se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e a oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim, homens sem valor, que eu não conhecia. Dilaceraram-me sem tréguas, como hipócritas zombadores numa festa. Rangiam um dente contra mim. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me da violência deles. Salva dos leões a minha preciosa vida. Renderei graças na grande congregação. Te louvarei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os que, sem razão, são meus inimigos. Não pisquem os olhos os que, sem motivo, me odeiam. Não é de paz que eles falam. Pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra a minha boca e dizem. Pegamos, pegamos. Vimos tudo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, tens visto isso. Não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para fazê-los justiça. Defende a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor Deus meu, segundo a tua justiça. Não permita que se alegrem à minha custa. Não digam eles lá no seu íntimo. Agora sim cumpriu-se o nosso desejo. Não digam acabamos com ele. Envergonhem-se e, juntos, sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha e humilhação os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compras na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. Salmos 36 A maldade humana e a bondade de Deus. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito, planeja maldades. Detém-se em caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é precioso, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa. E na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem. E a tua justiça aos retos de coração. Não deixes que os pés dos soberbos me esmaguem. Nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Tombaram os que praticam a iniquidade. Foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Salmos 37 O fim dos maus e dos bons. Não se irrite por causa dos malfeitores. Nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pois em breve eles secarão como a relva. E murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor. E ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz. E que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospere em seu caminho. Por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira. Abandone o furor. Não se irrite. Certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam. E não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra. E terão alegria na abundância de paz. Os ímpios fazem planos contra os justos. E contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios. Pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada. E preparam o arco para bater os pobres e necessitados. Para matar os que trilham o reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração. E os seus arcos serão despedaçados. Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados. Mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis. E nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão. E os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens. Desaparecerão como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. E serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom. E se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado. Porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado. Nem a sua descendência a mendigar pão. É sempre compassivo e empresta. E a sua descendência será uma bênção. Afaste-se do mal e pratique o bem. E a sua morada será perpétua. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Da boca do justo procede sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso. Nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Níbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto. Porque o futuro deles será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva. Porque nele buscam refúgio. Gente, encerramos por hoje. Mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.